Obrigado, Sra. Presidente, Sr. Ministro de Estado, Sra. Secretaria de Estado. Nós já percebemos há muito que este Governo está decidido a acabar com o Estado Social e que aí se chama Reforma do Estado. E também já percebemos que este Governo não sabe fazer mais nada que não seja impulsionado e que o faz em nome da Reforma do Estado. Cortes nos salários, cortes nas prestações sociais, reformas nos seus reformados, Sr. Ministro. Cortes nos direitos das pessoas, cortes nas políticas sociais, mais impostos e menos serviços públicos. E continua sem resolver nenhum dos nossos problemas. A situação, aliás, agrava-se ainda mais cada vez que o Governo impõe novos pacotes de austeridade. Mais desemprego, mais pobreza, mais exclusão social, mais déficit, mais dívida pública e mais recessão. Ainda hoje ficamos a conhecer as previsões da OCDE, que apontam de forma muito clara para uma recessão mais profunda ainda este ano e que para o ano a nossa economia cresça muito menos do que aquilo que o Governo esperava. E, de facto, estes dados não nos surpreendem. O que nos surpreende aqui é a cegueira do Ministro das Finanças, que se aprontou de imediato a afirmar que, mesmo com estas previsões, o cenário macroeconómico do orçamento ratificativo será exatamente o que consta do documento de estratégia orçamental. Portanto, tudo continua na mesma, tudo continua como mudantes e continuamos a seguir as orientações apagadas do eliminado Ministro das Finanças. Mas o pior é que o Governo insiste nos sacrifícios e prepara-se agora para atacar de novo o seu lado preferido, os funcionários públicos. E seria bom agora dizer que, quando o Governo fala de propostas de rescisão por muito acordo, que não se trata de despedir, que não estamos perante despedimentos, nós temos que dizer que o Governo está a faltar à verdade, o Governo não está a dizer a verdade, porque, de facto, o que o Governo se prepara para fazer são despedimentos em larga escala no centro público. E se dúvidas houvesse a este respeito, bastaria atender num pequeno detalhe. É que o Governo avança com esta medida e até já sabe quantos funcionários públicos estão dispostos a rescindir por muito acordo, mesmo sem lhes ter perguntado nada. Isto é fantástico. O Governo até adivinha quantos funcionários públicos aceitam a rescisão. De facto, uma previsão destas, só mesmo vinda do mestre das previsões, que é o Ministro das Finanças. E, portanto, o Governo fala de mobilidade especial, mas do que se trata é de uma verdadeira via verde para o despedimento. E, em vez de falar de mobilidade especial, seria melhor que o Governo falasse de despedimento especial. E é especial porque o Governo quer despedir à margem da lei. Aliás, este Governo tem muita dificuldade em conviver dentro do quadro constitucionalmente estabelecido. Este Governo não convive bem com a nossa Constituição. Basta ver que ainda não foi capaz de nos apresentar um único Orçamento de Estado que se contivesse dentro das normas constitucionais. Em dois Orçamentos de Estado, o Governo violou a Constituição em ambos. Agora foi a lei das comunidades intermunicipais. O Tribunal considerou que eram inconstitucionais. E, mesmo assim, o Governo insiste em voltar a fazê-lo, agora, neste pacote de autoridade, sobre os trabalhadores da Administração Pública. Ó, Sr. Ministro de Estado, às vezes fica a ideia que o Governo não tem a noção de que nós temos uma Constituição e que o Governo também está sujeito à Constituição. Mas a pergunta que eu tenho para lhe fazer, Sr. Ministro, e para acabar, é sobre os seus reformados. Os reformados que foram objeto de toda a atenção do CDS-PP durante a campanha eleitoral, que já foram muito castigados por este Governo, do qual o Sr. Ministro faz parte. Ó, Sr. Ministro, um dia temos taxa nas reformas, no outro dia, afinal, não temos. Afinal, consta do escrito preto no branco. Sr. Ministro, vamos ter taxa nas reformas ou não? Muito obrigado. 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 Obrigado.